beijo patrícia então você fica agora com o encontro na próxima segunda-feira, na próxima semana para todos nós e até amanhã aqui no Brasil Muito bom dia, estava aqui já batendo papo com a plateia, está começando mais uma semana de encontro. Muito bom poder contar com a sua companhia do outro lado da telinha.